Hoje é quarta-feira, então é dia de Você Conhece. E hoje eu vim mostrar um peixe que você vai sair correndo aí pra comprar um aquário só pra ter ele. Assiste o vídeo. Oi, pessoal. Hoje eu vim mostrar pra vocês um peixe que chama Mudskipper e é muito legal. Isso porque ele é um peixe, mas ele tem um jeitinho aí de anfíbio, de sapo, ele sai um pouquinho da água e vocês vão ficar apaixonados porque é muito diferente. Olha eles aqui. Esse aqui é um Mudskipper que a gente chama de Barred, mas você deve encontrar outros também, Clown, Barbaros. Vários outros tipos de Mudskippers são comercializados no nosso mercado de aquarismo. Eles ocorrem numa região super ampla, ali da África, Ásia e Oceania. Eles vivem em lugares que a temperatura é de 24 a 30 graus Celsius e aqui eles estão bem pequenininhos, tá, pessoal? Eles vão chegar até uns 25 centímetros. Então é um animal que fica mais grandinho, a gente já tem que ter essa preocupação porque eles crescem. Ele é um animal onívoro, então ele vai se alimentar de tudo, mas ele tem uma predileção pra ser mais carnívoro. Na natureza, ele come muito pequenos crustáceos, anfíbios, insetos, caranguejos, moluscos, o que eles encontrarem, eles vão comer. Na natureza, eles também comem algumas plantas que são nativas das regiões que eles vivem. No aquário é mais difícil a gente reproduzir isso, mas eles aceitam super bem as rações para carnívoros. Eles até comem que nem cachorro, então as rações tipo Beats, como o Novo Beats, por exemplo, se você oferecer ela com artêmia, oferecer com alimento vivo, colocar junto com o peixe, com outras coisas, ele vai se adaptando e a gente já viu muitas vezes, com sucesso, o pessoal usar ração na dieta deles, o que é sempre bem-vindo, porque a ração é sempre balanceada. Mas no aquário a gente pode usar minhoca, besouro, insetos que a gente achar, insetos liofilizados, bloody worms, atêmia, mas tentem sempre a ração, porque sempre é um aliado pra gente. Camarões, lula, coisas que a gente também compra no mercado de consumo humano, a gente também pode usar, mas ele gosta um pouco do alimento vivo. Muita gente vai colocar alimento vivo pra ele, peixe vivo no aquário, e é até interessante, eles vão acabar predando, se você quer ver esse comportamento, mas a gente pode ter outros peixes num aquário com ele, desde que sejam peixes que aguentem água salobra, porque é um ambiente que a gente vai criar eles, mas que sejam maiores, por exemplo, molinésias maiores, que eles não consigam predar, que a gente até pode deixar eles vivendo harmonicamente, né? Mas qualquer peixe pequeno eles vão acabar pegando. Os machos são extremamente territorialistas, né? Então, num aquário menor, você vai ter problema se você tiver mais de um macho, então é ideal a gente ter um só, e só ter mais de um indivíduo, podendo até ter um grupo com cinco ou seis indivíduos, se você tiver um aquário bem grande, bem ornamentado, pra que eles não briguem. Ele, como vocês podem ver, tem essa capacidade de andar na parte seca, e isso é obrigatório, tá? Quando você pensar em montar um aquário pra uma skipper, você tem que fazer uma parte com água e uma parte seca, porque ele vai sair, mas a gente tem que manter o ambiente úmido, então também não adianta fazer um aquário muito grande com uma parte seca muito grande, porque a gente tem que garantir umidade, o ambiente tem que estar úmido, então de repente usar tampa, não deixar esse aquário secar muito, mesmo que você tenha pouca água. A tampa também é importante, pessoal, porque eles podem fugir, e uma vez que eles saírem desse ambiente controlado, onde tem umidade, tem água e tem controle de temperatura, a gente pode até perder ele, porque ele vai acabar secando, né? Como eu falei, manter ele úmido em área com água é super importante. Eu já vi pessoas que tiveram e conseguiram treinar ele pra subir na mão, pra vir comer na mão, então é bem legal, mas às vezes eles ficam um pouquinho agressivos, às vezes a gente vai ter que manter ele sem contato mesmo. Pra montar o aquário, a gente vai fazer uma área seca, a gente pode usar troncos, rochas, usar essa parte de areia mesmo, a gente tem que garantir qualidade de água, embora eles sejam muito resistentes, a gente tem que cuidar de amônia e todos os parâmetros, mas principalmente a temperatura e a umidade é o que vai ser mais importante. E aí, pessoal, gostaram do Mudskipper? Eu tenho certeza que vocês virem um, aqui eles estão pequenininhos ainda, mas eles maiores ficam bem coloridos, e eles são muito interessantes de observar, a gente fica apaixonado. Se você ver, não vai conseguir sair da loja sem um aquário novo pra colocar ele. Então é isso, pessoal, se você tiver comentário, se você tiver um Mudskipper, deixa aqui uma foto, manda pra gente, pra gente compartilhar. Continuem seguindo e até a próxima!